Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tamo de volta galera pra falar, ó Uuuuh! Dessa belezinha aqui galera, é Tá aí, é Puma ST Brunner Galera, esse tênis aqui, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do comum aqui do canal Porque eu já tenho esse tênis há um tempo galera, geralmente eu mostro todos os detalhes dele, né? Mas como esse é um vídeo já da minha experiência de uso dele Eu já vou mostrar diretamente ele no pé pra vocês Até porque vocês gostam disso, né galera? O que eu mais vejo aqui no canal, vocês Oh Vinicius, coloca vídeo dele no pé! Quando eu não coloco vídeo dele no pé, é só o choradeiro aqui nos comentários, não é verdade galera? Então é isso galera, ó Vamos estar aqui pra vocês, o tênis é o ST Brunner V2 Mesh BDP Como eu disse, eu já tenho ele há um tempo, já usei ele bastante, tá? Não sei se o modelo vendendo hoje em dia Confira bem aí se é esse mesmo quando você for comprar, certo galera? Confira os detalhes do tênis, né? Pra ver se é o mesmo, se é a mesma coisa Porque eu não sei mais se houve alterações aí durante esse tempo, certo? Já comprei ele tem uns 4, 5 meses talvez Então, olhe bem, certo? Pra quem não conhece o canal, aqui na descrição eu deixo cupom de desconto Deixo comparação de preço se eu achar do tênis, outras cores e tudo mais Então é importante você também se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber esses cuponzão maneiro, certo? E ganhar uns descontos bons aí nas suas compras, certo galera? Aqui no canal eu trago minhas experiências de compra online, né? Essa é uma delas, geralmente eu mostro o produto mais detalhado, né? Mas como esse aqui eu já tenho ele há um tempo Só tô trazendo aqui pro canal Eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre minha experiência com ele, certo? Eu vou provar essa belezinha aqui Vou colocar ele no pé pra vocês verem, certo? Simbora lá! Então tá lá, galera, ó O bichão no pé E diz aí É bonito ou não é? Hein? Eu curto demais esses pênis, galera Ainda mais nessa cor Tem uma outra cor dele Que eu queria muito ter pego Muito ter pego Mas aí ficar com dois tênis igual Acabei não comprando Que é a cor cinza dele, galera Ele também tem um azul escuro Que é muito bonito, galera Então se vocês acharem o cinza aí também Eu recomendo muito Já provei ele na loja, certo? E ele é muito bonito Eu vou deixar aí na descrição Se eu achar ele nessa cor cinza também Vou deixar aí pra vocês, certo? Então, galera Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu já uso ele há um tempo Eu uso ele pra ir pra academia Pra fazer exercícios Também já usei pra ir passear no shopping E tudo mais, certo? E pra quem já conhece aqui o canal Sabe que eu sinto muita dor aqui Nessa parte interna do pé, galera Essa parte interna do pé Dependendo do tênis Eu sinto um calombo aqui, sabe? E me incomoda muito Nesse modelo aqui Por isso, até que eu tô trazendo ele pra vocês E recomendando Eu não sinto isso, sabe? Então pra quem tem esse incômodo Essa mesma dor Talvez, né? Talvez Não posso afirmar Que pra você, né? Cada pé é um pé Talvez esse tênis seja muito bom pra você Assim como ele é pra mim Entendeu? Ele em si Não tem nenhuma tecnologia De... Posso estar falando bobeira, né? Estou falando aqui pelo que eu tô vendo, né? De amortecimento, né? Tipo, por exemplo O Nike Air Max Que tem as bolhas de ar, né? E tudo mais Esse aqui Parece que o amortecimento dele É muito na palmilha, galera Então ela é bem fofinha Quando você coloca ela Você já sente Que... Que ele é bem... Bem... Bem macio mesmo Quando você coloca no pé E ele se molda no pé, assim Sabe? Porque ele é maciozinho Então ele dá uma moldada Certo? Ó Vou mostrar a movimentação dele Ele não é rígido, né? Então, ó Tem uma movimentação aqui bom Certo? Uma movimentação boa Então, galera Eu particularmente uso ele Para ir para a academia, né? Faço meus exercícios Numa boa Não me dói o pé Consigo realizar qualquer exercício Até uma corrida na esteira Eu faço com ele, certo? Ele fica bem fixo No pé Vocês podem ver Apesar de eu não ter Amarrado ele Da forma convencional Ele está bem fixo No pé, certo? É... Geralmente, galera Geralmente Inclusive, esse modelo aqui É... Eu sempre peço O número 41 Certo? É... Meu número Da Nike Da Adidas O padrão mesmo É o 41 Nesse aqui Eu consegui usar um 40 Certo? Ele fica... Ele fica bem em cima Aqui do meu dedão Já Certo? Mas o... Esse aqui é o 40, né? Não sei se eu falei certo Esse é o 40, certo? O 41 Que é o meu número mesmo Ele fica um pouquinho maior Mas eu conseguiria usar ainda Também Certo, galera? Então, quando vocês forem comprar Eu recomendaria vocês Comprar o seu próprio número mesmo Entendeu? Apesar de eu ter pego Um numerozinho menor Nesse aqui É... Eu acho que o número É... O seu número mesmo Vai dar certinho Certo, galera? Até mesmo nos comentários E nos sites que eu vejo Eles sempre recomendam O seu número mesmo Então... É... É... Eu acho bom vocês pedirem O seu número mesmo E... Comprar em um site Ou em uma loja, né? Que você consiga fazer a troca É... De forma fácil E descomplicada, né galera? Tem sites aí na internet Que oferecem pra vocês Poderem fazer a troca De forma gratuita Na primeira troca Certo? Então... Dê uma conferida Antes de comprar, né? Porque a gente sabe Que comprar pela internet É complicado Então tem uma troca É... Gratuita E descomplicada Muito importante Certo, galera? Ó... Tênis bonitão A cor dele Essa cor é meio vinho, né? Eu não sei ainda Se ela tem ainda Disponível Pra venda Eu sei que tem um cinza Que eu falei pra vocês Certo? Mas eu vou deixar aí Os links aí Pra vocês poderem olhar As cores que ainda tem E tá aí Recomendadíssimo É um tênis muito bonito Certo? Já tá aí no mercado Faz um tempo E se ainda continua vendendo É porque é bom mesmo, né? E eu particularmente Gosto muito dele Gosto muito das cores deles Também Praticamente Todas as cores Que ele tem Desse tênis Se não me engano Eu usaria Mas em particular Eu gosto dessa cor E do cinza Certo, galera? Então é isso E aí? Curtiram ou não curtiram? Você tem um desse? Tem uma experiência Diferente da minha? Uma experiência igual? Deixa aí nos comentários, galera Pra gente poder se ajudar Certo? Esse canal aqui Eu criei pra isso mesmo Pra poder ajudar vocês E vocês também Podem nos ajudar, né? Com suas opiniões aí Né? Pode deixar aí nos comentários Eu vou deixar aí pra vocês A lista de cupom Também na descrição Certo, galera? Então não deixem de conferir Não deixem de se inscrever Pra poder receber Sempre que eu postar um vídeo novo Certo, galera? E é isso aí Tênisão bonitão Eu acho show demais Tô pensando em comprar Agora também Um Tuma O X-Ray 2, né? Tô pensando Tô pensando seriamente, galera Diz aí nos comentários Se vocês gostariam De ver esse tênis Também aqui no canal Certo? E é isso aí, galera Eu agradeço muito Pela visita de vocês Pelo view Qualquer coisa É só chamar nos comentários Belezinha? Valeu E até o próximo vídeo Falou!